Alô, trem! Olha o balaço, olha o balaço, olha o balaço! Isso é Guilherme Diniz! Ao vivo! Alberto Divulgações! Divulgando o que a galera gosta de ouvir! Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chegou o fim de semana, eu caio na gandaia Eu vou lá pro forró, eu vou curtir com a mulherada Ruísque só do bom, cerveja gelada Eu vou dançar forró, eu vou curtir com a mulherada Chegou o fim de semana, eu caio na gandaia Eu vou lá pro forró, eu vou curtir com a mulherada Whisky solo bom, cerveja gelada, eu vou dançar forró e eu vou curtir Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Isso é Guilherme Diniz ao vivo Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chegou fim de semana, eu caio na gandaia Eu vou dar pro forró e eu vou curtir com a mulherada Whisky solo bom, cerveja gelada, eu vou dançar forró e eu vou curtir com a mulherada Chegou fim de semana, eu caio na gandaia Eu vou dar pro forró e eu vou curtir com a mulherada Whisky solo bom, cerveja gelada, eu vou dançar forró e eu vou curtir Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Isso é Guilherme Diniz ao vivo Olha o balançando, balançando, balançando Woo!